Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E é isso os baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro teoróscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotovas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de touro para o mês de janeiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Touro, previsão para janeiro de 2017 O touro deve utilizar o mês de janeiro especialmente para refletir sobre o ano passado Aprenda com seus erros e não os repita Você deve fazer bom uso dos seus pontos fortes Especialmente a sua diligência no trabalho e responsabilidade Não resolva situação tensas com agressão e não tente tomar conta de tudo Deve reservar algum tempo somente para si mesmo e para a sua cara metade Está sempre a frequentar vários eventos, a conhecer amigos e nem sequer tem tempo para conversar Apenas navegue na internet e nunca se sabe o que poderá encontrar Cuide de sua pele O estresse parece ter aparecido na sua cara um pouco demais ultimamente Palavras de sucesso são Forte e teimoso Mais prático e determinado Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo Mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!